Opa aí, começando aqui mais um vídeo de Ark... É, como que é o nome? Arkprimal Olympus, galera. E hoje, vamos domar os alfas. Sim, hoje vamos caçar os alfas, galera. Vai ser extremamente interessante. Cara, tem uma... Um loot aqui. Apex Mantícora. Ah, e de alguém, hein? Ah, vamos pegar. Tô precisando, cara. Tô precisando. Olha isso, cara. Tô bem pelado aqui. Precisamos de coisas. Precisamos de coisas. Olha, ó. Olha, um lootzinho que eu achei no meio do nada. Deve ser de alguém aí que deixou aí, né, e tal. Interessante. Mas, galera, já quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilhe e comenta o vídeo. Que vai ajudar muito a não crescer. E hoje, vamos domar os alfas. Já vamos fazer ali as kibbles. Já meio que quase tem tudo. É bem facinho fazer aqui pro alfa. Nada demais. A gente fez a plantação no outro episódio, né? Quer dizer, eu fiz em off. A gente usou no outro episódio, bem de boa. Nada demais, né? É, eu vou trazer tudo pra cá e vou pegar somente o que importa. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Vamos escrever aqui alfa. É, vou fazer o máximo que der. Ó, 16. Vai faltar o que, será? Eu não sei o que pode faltar. Talvez falte... Ah, não sei. Não sei. Mas, galera, só bora. Que alfa eu tô pretendendo domar? Na real, eu nem sei direito. Mas eu acho que eu vou domar ali um, sei lá... O que tiver, sabe? O que tiver. O foco ali é pra fazer ovo, né? Eu já falei, eu não vou testar. Eu não vou testar esses aí que eu tô domando, cara. Porque, sendo bem sério... É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. O dano é bem parecido. Não tem nenhuma habilidade nova. Os alfas é isso, cara. O realmente que vai nos interessar vai ser, a partir dos fables, vai ser lá pra frente, os demônicos, os celestiais. Então, nesse começo, né, de série, eu vou ruxar pra caramba, assim, em outro nível, pra pegar esses outros bichos. Porque, cara, sendo bem sério... Domar um bicho pra testar ele... Eu já sei o que ele vai fazer. Não vai fazer nada. Basicamente, só vai dar dano, né? A única diferença que vai ser é a quantidade de dano. Pra... Domar um bicho, né? A não ser pra botar ovo, vai ser... Assim, não compensa. Sendo bem sério. Compensa que, seriamente, é só domar pra botar. Pra gente evoluir rápido pra domar, já, os celestiais, os demônios, que eu tô mais interessado nisso. Sabe? Ó, vamos ver aqui. Eu acho que ia faltar o Majorberry. Vamos ver se era isso mesmo. Ah, era isso mesmo, aí, ó. Deu pra fazer mais. Beleza, era isso mesmo. Aliás... Já vou trazer tudo pra cá. Beleza? Ou a gente vai atorpor com o piteiro ali. Então, sem segredo, né? Bem de boa. O que que eu pego aqui? Ah, esse aqui que tá fazendo aqui, bom, né? Cara, acho que não preciso pegar mais nada. Ah, esse aqui é importante levar. Mas de resto aqui... Comida. Talvez comida. Mas eu nem fio com fome direito. Aqui no server tá configurado, né? Pra você ficar com pouca fome e tal. Ou ele baixou isso daí, mas... Não que vai fazer muita diferença. Ó, 20 kibbles. Já fez 21 kibbles agora. E é isso. Tem aqui o controlinho, galera. É... Eu esqueci o controle. Acho que é esse aqui, ó. Um minitinho. Nem a pau que eu não tenho palha. Caraca. Caraca. Galera, perceberam que não tem nenhum bicho na minha ilha? Assim, eu coloquei um monte de fundação e tal justo pra parar de expanar um bicho. Mas, literalmente, não tem nenhum, nenhum bicho na nossa ilha. Que bizarro, né, cara? Eu tô prendendo, né? Construir mais aqui, mas... Olha. Bizarro. Não tem nenhum bicho. Tá. Vamos fazer o minitinho de uma vez aqui. E daí, com esse o minitinho, galera, a gente vai conseguir... Olha só, que interessante. Rastrear os bichinhos. Scanner. Vai lá. Abre. Aí. Nossa, ó. Travou tudo, galera. Aí. Alpha. Ó. Alpha. Tem vários alfas. Alfas demais. E tem o Managmar. Esse daqui é muito da hora. Vamos rastrear ele. 81, 63. 81, 63. 81, 63. Vamos atrás dele. Vamos até pegar a kibble aqui. Quanto já fez? Ah, já fez um monte. Nossa, alguma coisa aqui. Vamos guardar essas coisas aqui. Beleza. É, 35 kibbles. Nossa. Mais que o suficiente. Vamos... Cara, eu vou esperar fazer essas duas kibbles aí. Eu acho que vai valer a pena esperar. Mas, cara. Domar esse Managmar. Vai ser daorinha. Aí. Não que eu vá usar ele, como eu falei. Mas ele vai ser daorinha. Managmar. Mas o que eu quero é domar vários bichos pra ovo. O mais eficaz possível. O uso do... Todos os bichos que a gente domou no episódio foi bizarramente bom. Deu muito ovo mesmo. O que é isso? Tá. Esqueci. 63... 81, 63? 63, 61? Não me lembro. Ah, alfa aqui. 81, 63. 81, 63. 63. Nossa. Tá mais escudo, cara. Ó, ó. Esse aqui já tá... Ah, é... O padão, cara. O vilones. Vailones. É o vlones, na real. Ah, me fala nos comentários que eu passei pela base do Yoshi. É bem aqui do meu lado, cara. Eu tô morando pertinho do Yoshi, velho. Vamos dar uma olhada? Eu tô morando aqui. Ele tá morando... Ele tá morando aqui? É esse aqui? Não sei. Black Side? Eu acho que não. Não era aquela base aqui na montanha? Eu tinha visto um quadrado aqui em cima. Aquele? Tribo do Yoshi. Ah, esse aqui mesmo, cara. Olha lá. Eu tinha visto aqui, velho. Eu sabia que ele era por aqui. Me falaram nos comentários, né? Que é a basezinha dele aqui e tal. Que legal, cara. Ah, não tem ninguém aqui dentro. Ele se mudou, será, cara? Não tem nada. Não tem nada ali, velho. Tá. É 81, 63. 81, 63. 81. Tá lá pra baixo. Tá lá pra baixo, velho. Vamos lá. Só bora. Galera, eu já pedi o like, mas realmente, deixa o like. Inscreva-se no canal. Compartilha com o meu vídeo que vai ajudar demais o canal. E lembrando, galera de Ark aí que curte um joguinho RPG e tal, né? Eu vou fazer série do... Do... Dragon's Dogma 2. Eu até fiz um vídeo no canal já, né? Falando do jogo e tal. E eu vou fazer série dele. Tô muito empolgado, aliás, pra fazer série desse jogo aí. É um jogo incrível, demais, cara. Sem exceção. É um jogo bizarramente bom. E eu vou fazer essa série dele. Beleza? Que, velho. Vai ser da hora, cara. Vai ser da hora. Se você não conhece o jogo, assista lá a série que você vai conhecer e vai viciar também, cara. É que as coisas que eu sei, cara, é bizarro já. Tá. É 81, 63. É pra cá. 81, 63. Lembrar, né, cara? Bom, o bichão... É bom. Eu espero que a gente consiga desmanhar. Como ele é um alfa, eu acho que ele vai ter muito orpor. Muito orpor. Assim, lá pelas casas, 300 mil. E a gente dá em torno de mais um pouquinho de 10 mil. 10 mil. Um pouquinho mais de 10 mil por porrada. É bem aqui. Nossa, tô dando uns TP nervoso, hein? Tem um Apex. Tá, não é isso que eu quero, não. Eu quero o alfa. Eu peguei aqui, bom, né? Peguei, peguei, peguei. Cadê o bicho? Galera, às vezes, nos últimos vídeos aí, tá ficando sem som, né? Acho que só no primeiro episódio que foi sem som, o segundo já foi. Porque gravou duas vezes o áudio duplicado. Daí, ah, beleza. Só escolhi uma faixa de áudio, né? Mas não dava, infelizmente. Daí, eu escolhi é ficar o som do jogo mudo ou um eco. Daí, ah, é melhor deixar mudo, né? Do que um eco. Galera, eu vou domar isso aqui porque o Maganagmar não tá aqui, não. Ó, 21 mil de torpor. Melhorou bastante já. Aí. Como que não pegou? Não. Ah, pegou sim. E esse grifinho aqui? Ele é um ice grifinho? Forte, hein? Tá. Vamos deixar o bicho batendo numa mútua ali. Ah, ele tá bem de boa até. Tá, ele tá aqui embaixo. Pegou? Eu acho que ele desmaiou, hein? Ah, não. Ele tá correndo. Tá, beleza. Vamos deixar ele correndo? Eu tô preocupado com esse grifinho, hein? Ok, desmaiamos. O grifinho acho que vai... Eu acho que o grifinho tá querendo bater no bicho ali, hein? Acertamos o grifinho. Ele tá bravo comigo. Vamos lá, vamos correr daqui. Ele desistiu já. Que raiva, cara. Ô, bicho, venha. Ele... Eu não sei o que tá acontecendo com ele, cara. Nossa, que bicho estranho, cara. Sem dúvida. Ele tá teleportando demais. Na real, tudo tá teleportando demais, velho. Tudo tá teleportando. Não sei se vocês perceberam. Tudo tá teleportando. Eu tô teleportando, os bichos tão teleportando. Quando eu vou pousar, teleporta. Porrada, teleporta. Isso acontece por quê? Tá bem pesado, né? Aqui as coisas. Tá, galera. Vamos deixar ele domando aí. É, ele... Acho que eu bati dele sem querer uma vez, porque tá com 88% eficaz, mas não vai mudar nada. Nesse que não dá, ele vai morrer. Se for domar. Alpha por love também vai morrer se for domar. Tem muito bicho aqui, né? Um alpha lobo é legal. O lobinho ali é legal. Esse é um pex. A argentavis é perfeita. Vai ser ela mesmo, cara. É, três porradas pra ela cair. Beleza. Mais uma. Cara, perfeito, né, velho? Eu tô sentindo um lag bizarro, cara. Eu vou só apertar o ESC aqui rapidinho. Ah, 126. Mas não faz sentido, cara. Esse ping tá... Tá normal até, velho. Sendo bem sincero, cara. 126 é o normal pro arc. Vocês viram o que eu vi, cara? Vocês viram o que eu vi? Calma aí, eu já mostro pra vocês. Vou colocar as duas Hipples aqui. Olha ali na frente, cara. Tamanho de episódio. Brincadeira, não é isso? Olha isso aqui, velho. Ah, é um level 80, cara. Isso aqui é muito legal. É um Rudolph. Ele é super rápido, cara. Isso aqui é perfeito pra gente... Ah, que susto. Pensei que era a Fable. Vamos tentar tomar ele. Eu vou deixar ele. Eu vou voltar, galera, depois, né? Pegando todos esses bichos que a gente domou. Porque eu só tenho uma. Eu até abri meu inventário ali pra ver. Eu só tenho um Time Helper. Se eu for domar um, esperar levantar, né? Ou usar o Time Helper. Nossa! Eu vou perder muito tempo, cara. Então é melhor a gente ir desmaiando tudo, colocando a ração e vazar. A futura base do Vagante. Tá a mesma coisa. Opa, é um Dudu Alpha? Ah, é um macho. Opa, outro Dudu Alpha. Uma fêmea. Ih, morreu. Opa, não morreu, não. Beleza. É que eu dou muito dano, cara. Aí, ó. Desmaiou. Nossa, ficou no limite. No limite. Aqui. Isso aqui vai comer uma só. Beleza. Já chega o Heredon pra te salvar. Olha, é um alfepiteiro, cara. Vai ser também. Beleza. Eu não abriguei insano ali, hein? Como eu falei, galera. Eu não tô domando por... Por bicho mesmo. Só tô domando por eficácia de botar ovo, cara. Ó, um dragão lá em cima. Isso aqui é da hora, né? Mas é um Apex. Um alfa-carno, cara. Perfeito. Eita, errei. Não, não. Acertei. Cara, o lag tá bizarro. Arrada nele, velho. Morde ele. Belisca. Calma aí. Aí, boa. Nossa, cara. Eu juro que eu vi alguma... Algum musiquitinho vindo ali e sumiu. Me falaram nos comentários. Eu tava lendo os comentários, né? E me falaram... Andrew, o Primal Chaos atualizou. E tá absurdo. Sim, galera. E eu sei disso e tá bizarramente bom, cara. O Primal Chaos... Tá aí, velho. E eu quero muito fazer uma série de Ark e Primal Chaos. Acended, né? Não Acended. Esse mod agora tá surreal. Ele atualiza mais ou menos... Uma atualização grande de verdade, né? Uma vez por mês. É... Em janeiro ele teve uma super atualização. Em fevereiro ele teve uma super atualização. E agora em março ele teve a sua super atualização. E tá surreal. Tá surreal. Esse mod tá prometendo demais agora. Tá muito bom, velho. Assim... Em comparação com antes, cara... Antigamente, quando eu fiz a série, tinha três Demônicos, se não me engano. Agora, sei lá, tem mais de 15, sabe? Tá bizarramente, cara. O tanto de bicho... Ele tá muito certo agora, né? Eu me lembro de um detalhe bem... Bem chato até. Que era o seguinte. É... Quando você atacava os bichos... Eles não te atacavam. Sabe? Eles eram tudo passivo. Pô, qual é a graça, né? Betas... Tóxics, né? Que é o Tóxics... É a classe beta lá. Os alfas... Sabe? Esses bichinhos iniciais eram tudo passivos. Ninguém era bravo. Você passava perto deles, era passivo. Sabe? Não tinha graça nenhuma. Agora não. Agora os bichos tão bizarros. E também um detalhe bem interessante. Quem conhece o mod Supreme... Vocês conhecem o mod Supreme? Então, cara. Esse mod é um mod bizarro. Eu fiz série duas, três vezes no canal já. É um mod incrível demais. No Evolved, né? E o criador do Primal Chaos tem os direitos do Supreme. Por quê? O criador do Supreme não vai mais desenvolver o mod e deu o seu mod pro criador do Primal Chaos. Basicamente foi isso que aconteceu. Os... Tem mais uma coisa. As seeds, né? Pra você fazê-las. Rible. Mais muita coisa. Cara, tem muita coisa. Muita coisa. O mod Primal Chaos agora tá verdadeiramente... O melhor mod do Evolved. Do Evolved, não. Da Sended disparado, cara. O mod mais de verdade mesmo que existe. E eu vou fazer uma série nele. Com certeza, cara. Então, fiquem esperando no canal. Não vai ser pra agora a série, infelizmente. Eu quero fazer essa série assim que lançar o The Center, velho. Eu só tô esperando o The Center lançar, galera, no Sended pra fazer. Eu sei. Eu posso usar o mapa mod, né? Pra fazer essa série. Seria da hora, aliás. Seria muito bom. Usar o mapa mod pra fazer essa série do Primal Chaos, né? Só que mapa mod não é 100% compatível com mod. Com o Primal Chaos, por exemplo, né? Mod que adiciona muito spawn no bicho e faz tudo. Por quê? Não é oficial. Normalmente os criadores de mod, eles setam, né? Os mapas oficiais ali. Em cada lugar de mapa oficial, eles setam um spawn. Por exemplo, aqui no... Aqui não, né? Mas no The Center, por exemplo. No The Center vai spawnar naquele lugarzinho um bicho que não existe, né? Um, sei lá. Um minotauro. Um exemplo. Nada a ver, cara. Não tem nenhum mod, mas um minotauro. Minotauro não existe no arco normal. Não existe spawn dele. Daí o criador do mod vai lá. Setar um minotauro naquele lugar. Ele vai colocar pra spawnar lá. Se fosse um mapa mod, ele não vai fazer isso, né? Porque é um mapa mod. Então... Não tem como, né? É bem diferente. Galera, vamos pegar o nosso bicho. Eu não tô achando mais nada de alfa. Fêmea? Para tomar? É isso. Mas, galera. Esperem essa série. Que eu vou fazer com certeza, velho. Com certeza eu vou fazer essa série de... De arco... Eu desmanhei um mútuo? Ah, não. Esse aqui é um mútuo bizarro. Com certeza foi essa série de arco e primal cause no Ascended. Beleza? Vai ser incrível demais. Mas eu só tô preocupado com um negócio. Eu perdi a parceria com a Nitrado, galera. Isso é muito vacilo, cara. Vocês viram? Assim, falando de coração mesmo. Vocês viram? Que empresa ruim. Cara, eu... Assim, cara. Eu vou falar com vocês como se fosse um amigo meu bem próximo, cara. Como se eu estivesse falando com o Vagante. Cara, eu fiz a parceria com a Nitrado, tá? Bem certinho e tal. E... Daí beleza, né? Agora eu vou ter servidor pra galera entrar e jogar. Todo mundo junto, né? Legal. Até consegui um pouco. Porém, cara. O servidor não fica online um segundo sequer. Caindo toda hora. Horrível pra gravar, velho. Talvez seja por causa do Ark Ascended. Até poderia ser. Até eu ver que é com todos os jogos que a Nitrado hospeda. Daí, putz. Beleza, né? Passa um pouco. Mas... Pra manter a parceria, né? Eles querem que você... Venda os servers. Pra eles também, né? Daí, caraca, velho. Como que eu vou vender server, velho? Sabe? Eu coloco ali, né? O link na descrição. Eu coloco o login na Nitrado. Quando começar o vídeo, né? Eu tirei já. Mas pra manter a parceria, você quer que você venda o server. É muito difícil, velho. Sem zera. Daí, eles só cancelaram a parceria. É isso. Daí, eu tô nem aí também. Tô nem aí. Fazer o quê, né, cara? Tá. Galera, olha só. Tem a Rocha Vó aqui, hein? Rocha Vó aqui é top. Servidor é bom. Galera, vamos só esperar essas Jantaves aqui. Eu peguei aqui o Alpha Ptero, Alpha Carno, o Alpha Dudu. Três alfas, muito bons já. Peguei aqui o Rudolf. Só tô esperando domar o bicho aqui. E eu acho que tem mais um, cara. Eu não me lembro, mas acho que tem... Mais um alfa. Ah, domou. Perfeito. Vamos pegar. Opa, opa. Ó isso. Toma aí. Vai. Aí, pô. Pega. Perfeito, hein? Vamos lá. Cara, pegamos já muito alfa, hein? Já dá pra fazer muito ovo, hein? A produção de ovo alfa vai estar a mil. Eu tentei dar preferência, né? Pra aqueles que realmente botam o ovo. Porque tem alguns alfos, por exemplo. Não sei se existem, mas acho que tem sim. O Alpha Parrot. Eu não sei se agora ele tá botando o ovo, mas antigamente ele não botava o Alpha Parrot. Daí já acabava com os planos, né? Tem alguns alfos que não botam o ovo, daí... Já ferra, né, cara? A gente precisa de ovo. Tá. Pois, esse mapa aqui é muito nostálgico pra mim, hein? É muito nostálgico, cara. Tem aquela montanha lá, galera. Bem aquela lá. Bem a que eu tô olhando. Ela é montanha Olympus, né? O nome da Alpha é Olympus. E aquela ali é a montanha Olympus. Aquela montanha tem um boss exclusivo aqui. É um giga muito monstruoso lá em cima, cara. Eu nunca fui lá nessa série, nem nesse server por enquanto. Eu fui lá na série de Pugnace. Eu me lembro bem certinho, cara. Era muito top. É, meus bichos eram muito fortes. Nossa, cara, agora que eu vi. Ah, esse aqui é outra base. Esse aqui é um murango. Ele tá com o... Com a Fallen. Demonic Reaper, cara. Nossa senhora. Esse aqui é muito forte, velho. Spirits ali. É, não vai demorar muito tempo não, hein, galera? Eu chuto que lá pelo episódio 12, mais ou menos, da série, eu pego esse bicho. Ai. Não esperava isso. Cara, eu só vi um Ferox pegando uma bomba assim. Ah, não. Ferrou, né? Vamos subir. Não deu certo. Não deu tempo. Caraca, velho. Matou tudo. Matou o meu bicho, né? Na real, não tudo. Eu vou... Eu vou pegar ele lá, galera. Caraca, que azar, velho. Pô, eu preciso da cela do Rudolf, né? Tá, acho que dá pra fazer. Galera, vamos fazer a cela do Rudolf aqui? Rudolf. Faz. Aí. Perfeito. Cara, essa cela aí vai dar boa. É um bicho muito rápido, né? Como a gente perdeu o piteiro ali, não faz mal. É... Dá pra... Tem vários pelo mundo. É o Noxus, né? Cara, essa classe é muito quebrada, velho. Vocês viram? É quebrada demais. Cara, dá muito torpor. Muito torpor mesmo. E também... Cara, eu vou o piteiro, né? Só... Cara, é muito, muito forte. Ah, é fantasia. Ué. Por que eu fiz estiracossauro, velho? Eu coloquei Rudolf. Eu tenho certeza. Nossa, cara. Que viagem. Eu tinha certeza que eu tinha feito do Rudolf. Agora falta o metal. Ai, ai. Mas, galera. Eu vou fazer depois, na cela. Então, galera. Deixa um like, inscreva-se e compartilha com o outro vídeo. Que vai ajudar muito a crescer. Hoje, domamos aqui bastante alfa pra botar ovo. Já botaram ali, aliás. E no próximo episódio, vamos partir para os Apex. E daí, os Fable. É... Já. Daí, como eu falei, o foco vai ser parar ali nos Demônicos Celestiais um pouco. Nem tanto nos Celestiais. Mas focar mais nos Demônicos. Deixar eles falem rapidão. E é isso. Beleza? É, mas, galera. Então é isso, hein. Deixa um like, inscreva-se. Tchau, folui. Até mais.